Bem, estamos agora com o vereador e presidente da casa, Pedro Macario Neto, hoje 26 de 8 de 2019, sessão ordinária, Câmara de Vereadores Paulo Afonso. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, vereador, da sessão de hoje. Boa tarde a todos. Na verdade, foi uma sessão produtiva e nós discutimos quatro projetos de leis que foram aprovados por unanimidade, discutimos vários requerimentos, também na hora por dia, que também foram aprovados. De certa forma, a gente entende que a produção de hoje foi altamente positiva. O embate, às vezes, na vida pública ou no parlamento, ele, às vezes, chega a ser caloroso, mas é até necessário, né, para que cada um tenha suas dúvidas e mais do que cada vereador, a própria sociedade. Então, eu sou daqueles que entendem que o embate é necessário, aquilo que o cara fala de verdade e a sociedade assemira. Se o cara contar histórias, aí fica, pois, realmente é responsável por essa história, mas eu sou, repito, eu entendo que é um lugar realmente do parlamento a discutir os problemas da sociedade, não é na reunião, não é na reunião, sai todo mundo junto, cada vereador tem o seu máximo, a maneira de ser e a gente tem que respeitar. Nós conseguimos até hoje dirigir os trabalhos de forma altamente democrática, certo? E não vai ser diferente até o fim de 2020, enquanto aqui estivesse, ter permitido essa luz, porque o livre arbítrio de qualquer político, especialmente com o legislativo, a gente tem que respeitar a Constituição Federal. O que se exceder, realmente fica irresponsável pelo excesso, mas a gente não tem, eu não vejo até aquele momento, nada que possa criticar vereador. Respeito o voto de cada um, como cada um vota, como quando vota, vota 100% consciente. Assim, tendo que é cada vereador, cada pessoa que aqui está, responsável pelas suas ações, especialmente na hora de uma decisão. Aquilo que errar, a sociedade cobra, que é o dever da sociedade. O que acertar também receberá os benefícios do entendimento da sociedade, não é nem do bem dito voto, que eu costumo dizer que o voto, se o corpista não é só com a fala, é o entendimento do dia a dia, respeitando a sociedade, vendo que é ela que manda no político, não para decidir por ele, mas a decisão do político tem que ser tomada pensando no bem-estar da sociedade, certo? Essa é a mensagem que eu deixo, com muita convicção. Inclusive, hoje, uma sessão bastante polêmica, muita discussão, até porque houve aquela votação dos 80 milhões de empréstimos, houve, de certa forma, um racha da situação, o governo é longe de Deus, e o senhor, como mediador, vem desenvolvendo um trabalho que tem que, o senhor não pode tomar partida, é muito difícil, essa é uma posição muito difícil, mas tem que ser o mediador dessas questões. Com certeza, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente assume o cargo dessa magnitude, você nem pode nem deve ter lado, certo? Eu tenho respeitado todos. Agora, quando chega um voto de Minerva, você tem que ser bem, tem que corresponder à expectativa da sociedade. Eu não posso levantar e me abster como presidente da casa. Aí, seria o maior ato de covardia da história da vida. Mas, evitar que as coisas se excedam aqui, com certeza absoluta, eu estou cumprindo o meu papel. Você vê que, às vezes, passa um minuto para lá, dois minutos para lá, eu levanto dizendo que o cara se excedeu e tal, tal, mas eu tenho controlado isso com muita dignidade e com muita convicção, certo? Então, eu acho que é assim que a gente vai continuar fazendo. Eu repito o que eu sempre digo, não tenho inimigo nem quero, especialmente o respeito pelos meus pares. Isso é uma coisa que eu acho que não vai acabar nunca. Porque eu sei entender aquilo que as pessoas pensam. Cada um pesca, mas você sabe que cada cabeça é um mundo. Isso é inquestionável. Mas, eu vou respeitar a cabeça de cada um, desde quando não tem ofensas pessoais. Porque aí, eu acho que aí é que sai do parlamento para ir para o lado pessoal. O lado pessoal também vem. Até porque é antiético, não é, também? Exatamente. E aí, às vezes, até eu fico triste quando tem colocações que vêm atingir a casa. Aí sim. Mas, nós estamos reforçando a lei orgânica, o regimento interno. E para o bem-estar de todos, nós vamos exigir realmente mais uma comissão, que é a comissão de ética, está certo? Passar a guardar os vereadores. Porque tem coisas que você pode falar, mas falar por falar não é a coisa que a gente quer. Nós queremos respeito, respeito entre nós. Quinta-feira, gostaria que o senhor fizesse o convite à sociedade polafonsina. Para quinta-feira não vai acontecer a entrega de algumas moções, não é? Na verdade, na próxima quinta-feira, a gente tem uma entrega de uma entidade ímpar na área de filantropia, que é o Lácio do Polafonso, está recebendo título de amigo, amiga do Polafonso. Uma entidade que fiz para 13 anos. Tive a felicidade de ser leão 100% desses 13 anos. E nós temos estado muito forte com eles. E a gente tem que registrar que o Lácio é um grande prestador de serviço nessa sociedade. Convido a todos para, a partir das 19 horas, começarmos a estarmos aqui prestigindo o Lácio. A gente tem que registrar que o Lácio é um grande prestador de serviço nessa sociedade. A gente tem que registrar que o Lácio é um grande prestador de serviço nessa sociedade.